A tecnologia não é a única responsável pela necessidade de reflexão sobre o novo papel do professor. Há décadas, os educadores buscam novas formas de ensinar e entender como o aluno aprende. A tecnologia escancar essa busca, porque com ela as informações estão disponíveis. Ao docente cabe estimular e desafiar o aluno a criar e testar hipóteses sobre a sua realidade. As tecnologias digitais não mudam só os hábitos das pessoas, mas também a forma como elas pensam. Quando inseridas na educação, deixam clara a necessidade do professor se reinventar, desafiado pelas novas demandas de seu ofício. Para isso, a formação do professor deve ser contínua e pautada no dia a dia de educador, que tem limites e possibilidades. As mudanças são complexas, necessárias e trazem boas perspectivas, porque dão um novo sentido ao trabalho do docente. A tecnologia não é concorrente do professor. O que deve existir é um caminhar conjunto de professor e aluno como agentes transformadores da educação.